Ao receber o carnê para o pagamento do IPTU, os donos de imóveis localizados em Jundiaí vão perceber que existe um boleto anexo. Trata-se da contribuição voluntária para a cultura. Como o texto explica, contribui quem pode e quer, com o valor mínimo de R$ 10,00 no prazo que vai até 31 de dezembro deste ano. A medida foi criada por meio da lei 8.507 de 2015, de autoria do vereador Paulo Malerba. Segundo ele, foi uma reivindicação dos produtores culturais da cidade. Antigamente existia muito a questão do subsídio para a cultura, as entidades recebiam, isso vem reduzindo cada ano mais e as entidades têm tido dificuldade. Então eles pediram apoio nosso no sentido de viabilizar algum projeto que pudesse ajudar a expandir e promover a cultura no município. O secretário municipal de cultura esclarece que a verba doada não vai para a prefeitura, mas sim para o fundo municipal administrado pelo Conselho de Cultura da cidade. Existem critérios definidos para a liberação do recurso. De acordo com o secretário, a criação da lei reconhece o valor da cultura em Jundiaí. Eu entendo que é um mecanismo bastante interessante, permite que a pessoa decida como ela também quer contribuir com a cultura e a gente vai, a partir disso, a partir do fundo municipal de cultura, poder fomentar e incrementar a produção cultural. Gustavo é produtor cultural e foi um dos incentivadores dessa política pública voltada para a categoria. Ele alerta que nas redes sociais está disponível material gráfico que explica melhor a lei, como na página que a Casa Colaborativa mantém no Facebook. O produtor lembra que a íntegra da lei está na imprensa oficial de 21 de outubro de 2015 e existe reportagem no site da prefeitura. Tudo isso para que fique claro aos contribuintes a importância dessa doação para o setor cultural, desde que não tenha fins lucrativos. O intuito dessa lei é arrecadar recursos para instituições e coletivos sem fins lucrativos. A lei define limites de dinheiro, define que instituições e coletivos que já recebam outras verbas públicas não podem receber essa ajuda da contribuição voluntária. Então é um mecanismo de fomento realmente a quem está ali produzindo o pequeno ainda, de quem realmente precisa daquela força e não consegue ter acesso a outras políticas públicas como leis maiores, concursos, editais. Legenda Adriana Zanotto